Você está falando, então, desses seres extradimensionais que também poderiam ser compreendidos, então, como obsessores. Sim, com certeza. Estou confundidos. Ou, talvez, esses seres trevosos que você mesmo comentou. Mas eu queria entender se essa fixação desses sanguessugas, dessas larvas astrais, digamos assim, se elas podem surgir ou esse vínculo pode ser criado através de um contrato de dor. Sempre. Sempre. Então, explica a relação. Sempre, porque o medo, o arrependimento é maravilhoso, mas o remorso é horrível. Nós temos, eu já disse isso aqui, vou repetir. Se o diabo existisse, o nome dele seria medo. E ele teria uma irmã gêmea chamada culpa. Esses dois andam juntos. grudados. Então, tudo aquilo que gera culpa, que gera remorso, que gera tristeza, que gera sofrimento, vai atrair aquilo que está transitando no mesmo nível energético. As coisas, gente, são muito simples, na verdade. Embora complexas, são muito simples. Que é outro paradoxo. Porque hoje em dia, hoje em dia, se dá nomes muito espetaculares. Grandes fantasias, grandes fogos de artifícios, quando tudo se resume à simplicidade. O meu caminho é um caminho de simplicidade. Então, quando eu falo desses seres no contrato de dor, eu procuro ser o mais direto e simples possível. Você pensou o negativo, tá? Você passou na rua, viu uma coisa do outro lado que, para você, parece estranho. Você vai assim, hum, mas que criatura estranha, credo. Nossa, como é que consegue ser desse jeito? Deus me livre de um filho assim, uma filha assim. Cara, você já aproximou aquilo de você? Você já escreveu aquilo no livro da sua vida? Aquilo é batata, que amanhã ou depois, tá? Dependendo daquilo que você sentiu na hora. Se você for, desculpa a expressão aqui, tá? Mas se você for um babaca completo, você não vai nem sentir nada. Pra você tá tudo certo. Se você tiver o pingo de humanidade, você vai falar, por que eu fui pensar isso, gente? Quem é que pode adivinhar o que vem na minha família daqui a pouco? Como é que eu vou adivinhar como é que vai ser meu filho e minha filha? O meu neto, a minha neta, meu bisneto, quando eu não estiver mais aqui. Quem é que vai adivinhar o que vem? Então, naquele momento, naquele momento, você vai atrair alguém que pensou como você. Alguém que cometeu o mesmo equívoco, o mesmo erro no aprendizado. E vocês juntos vão compartilhar daquilo. Então, é aquela história que Chico Xavier dizia, que nós estamos para os anjos, assim como os cãezinhos... Os anjos estão para nós, assim como nós estamos para os nossos bichinhos de estimação. Porque os nossos bichinhos olham pra gente como se a gente fosse Deus. É assim. Então, esses irmãozinhos que estão nessa condição, eles olham pra gente da seguinte forma. Ou nós somos deuses inatingíveis, ou nós somos comida. Porque a energia divina que nós temos, mesmo que você seja a criatura mais... mais infeliz da Terra, você ainda tem uma energia de luz tão grande, você tem uma força vital tão grande, que essas criaturas vão se deliciar com você. Porque a tua essência é a mesma do ser mais iluminado desse planeta. A tua essência é a mesma. O teu aprendizado é que é diferente. Mas a tua essência é a mesma. Nós somos uma iguaria no universo. Nós somos uma iguaria. Porque nós somos a divindade sem consciência de. Então, nós temos assim uma energia maravilhosa. Nós temos um néctar dos deuses e que pode ser acessado facilmente por seres muito inferiores. Interessante. Pode ser acessado facilmente. E as pessoas sofrem, as pessoas choram, as pessoas entram em processos de depressão. Gente, como as pessoas estão sofrendo? Eu, hoje, eu trabalho o que eu consigo. O que eu consigo. Eu estava comentando com vocês. Minha agenda é terrível. Tem agenda para mais nada. Minha agenda é terrível. Porque eu trabalho o que eu dou conta de trabalhar. A gente sempre procura encaixar um caso ou outro. Mas o Rafa está ali, né Rafa? Ele sabe da situação. É um corre, é uma loucura. Porque as pessoas estão sofrendo muito. E eu peço até... Às vezes os meninos filtram um pouco para mim. O Rafael que trabalha comigo. Outras pessoas que trabalham comigo. O meu produtor, né? O Cristiano Souza, que é um querido. Então, eles filtram muito as coisas. Para não chegar. Porque se chegar até a mim, eu vou atender. Nem que seja de madrugada, nem que seja de qualquer hora, eu vou atender. Então, isso... A gente vê que o sofrimento é muito grande. A agonia é muito grande. Porque as pessoas estão sendo bombardeadas. Eu vi uma coisa esses dias que falava sobre simplicidade. Quando você levanta pela manhã, que você vai para o banheiro. Antigamente era o jornal, agora é o celular, né? A gente pega o celular e começa. Acho que todo mundo é assim quase, né? Começa a olhar o celular e ver o que está acontecendo no mundo. É, porque já acorda com o celular bombando. Pois é. E mais as notícias, mais as obrigações do dia, mais a agenda. Não sei se vocês fazem agenda no celular. Eu faço minha agenda pessoal no celular. Se não me atrapalha o sono. Claro, claro. Gente, ali você já tem que começar a filtrar. Está falando mal de alguém? Deleta. E avisa a pessoa. Fala, olha, se for para mandar esse tipo de notícia, também não manda, não. Prefiro não. Se a pessoa insistir, deleta o amigo. É, porque chega uma hora que você tem que filtrar. Você tem que filtrar. Se você vê uma matéria que só fala mal de alguém, seja de quem for, de A, de B ou de C, deleta. Deleta, porque esse tipo de sentimento só piora. Teve uma morte horrenda no Rio de Janeiro ontem. Ok, aconteceu? Aconteceu. Deleta da sua mente. Você não tem que mumificar os cadáveres e passar o resto da vida lembrando daquilo. Por que isso vem de tanto? Por que o que é ruim as pessoas se apegam tanto? Aí fala, como que abre os canais, querido? É assim. Seja simples. Seja simples. Tudo aquilo que não servir, tudo aquilo que não for positivo, delete, delete, elimine. Porque se você faz isso, você alcançou o céu dentro de você. Mas delete, porque o inferno também é dentro da gente. E as pessoas estão cultivando o inferno. Como é bom você falar qualquer porcaria que ofenda alguém na internet. Se eu quisesse o caminho da escuridão, hoje eu tinha talvez o site mais bombado do mundo. Porque as pessoas adoram. Você quer fazer alguma coisa, render bastante? Fala mal de alguém. Ah, é verdade. As pessoas vão te apraudir. Agora, não fala para ninguém se amar não. É o que eu faço, né? Então, sinto muito, mas eu não vou mudar. E eu vou dizer para as pessoas, se amem, você não precisa sofrer. Você não precisa passar por isso. Você não precisa ter um relacionamento de caca igual você tem. Você não precisa, tá? Creia que você pode ter o que você quiser. É só quebrar os contratos negativos. Isso afasta as pessoas de você. Mais uma vez, como nós já falamos antes. Como assim? Como você se atreve? Aí faz a Marisa Monza, né? A dor é minha, a dor é de quem tem? Não, não me toque. Não toca na minha dor. Quem é você? Não se atreva. Porque a dor é um vício, né, gente? Quem não conhece alguém assim? A dor é um vício. As pessoas se viciam em sofrimento. Deus me livre, né? Ou a deusa, ou o que você preferir. Que nos livre disso.